Fala meus amigos, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo inútil. E hoje eu quero falar de discos. Nada melhor do que falar de discos. Mandar um grande abraço para todos os meus amigos que são DJs, assim como eu. Aproveitar, fazer um merchan aqui da Invicta HD, a rádio do meu grande amigo Vagueininho, o grande DJ Vagueininho Souza. E já dar um recado para você, garotinho de prédio, sem noção. Então, se você tem um pad e fica apertando botões aleatórios, fazendo um eterno looping de sample com ah, 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 e vários outros barulhos ridículos que parecem um brinquedinho de criança, você não é DJ, ok? DJ toca música, boa, risca e vira na batida. Bom, mostrar para vocês aqui alguns dos meus vinilis, vinil, 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 sei lá como que é a pronúncia correta, hoje eu não estou para Pasquale. Olha só esse maravilhoso embasso de sábado à noite. Eu sei que eu peguei ele um pouco deteriorado aqui. Olha só. Uma arte gráfica bem legal, cara. John Travolta aqui. Bidiz. Tem esse outro aqui que eu acho bonito pra caramba, cara. Gubeck dos Titãs. Uma fotografia disso, eu não sei se vai focar direito. Fotografia disso é muito bonita, cara. Esse outro aqui é o Boys in the Rue, Os Donos da Rua. Um filme bem legal, cara. Não sei se... Ice Cube, pra quem conhece. Cuba Godin Jr. também. Se não me engano, esse aqui é de 93. Essa aqui é da trilha sonora do filme. Tem um outro aqui bem legal, cara. Tube Rock. Tem até uma história em quadrinhos. Esse aqui é o... Esse aqui que é o do... A lagartixa na parede. Deixa eu ver se é... Não, não. Acho que esse aqui não é. Ah, não. É sim. DJ Innovator, né? Primeira... Primeira música aqui do LP. Do Long Play, caso você não conheça a abreviatura. Club Game. Grand Master Flash. Bem legal essa arte aqui deles. Esse maluco aqui meio andrógeno. É uma arte gráfica bem legal. E fotográfica. Room GMCs. Uma coisa interessante, eu lembro há muito tempo que eu vi Jô Soares comentando isso. É uma verdade. Essa correlação do disco, da arte gráfica, né? É uma arte completa do que tem no disco, né? E essa coisa da música estar presente em novelas, dos próprios discos aí que tem essa informação do filme, da música. Toda essa arte gráfica bonita aqui, cara. Isso é um negócio que a gente não vê hoje em dia, cara. E eu não sou tão tiozão assim também, mas eu gosto pra câmera de coisa boa. Mas é uma coisa interessante, cara. Já pensou se música ruim tivesse disco, cara? Que coisa bizarra seria, cara? Quando eu falo música ruim, eu tô falando que tá em aberto, tá? Eu não vou falar, por exemplo, se tá como exemplo funk. Ih, já citei. Já pensou, cara? Se os caras tivessem, fazessem discos, cara? Que negócio bizarro seria, cara? E é uma coisa interessante, cara. O disco ele tem uma conexão muito interessante, cara. Tanto da fotografia, quanto da arte gráfica, e a trilha sonora de filme. Enfim, cara. Eu acho que o disco é uma arte completa aí. Independente de gênero musical. Se eu estou falando de música boa, música que os DJs gostam de tocar, né? Eu tenho alguns discos aí de dance, uma coisa ou outra. Mas disco eu tenho muita coisa antiga aí, de Roberto Carlos, Erasmo. Enfim, Embalas Sábado à Noite. E bastante disco recentemente agora de hip-hop, né? De música de rap aí, de R&B. Tem outros também, Planet Rock. Enfim, eu só queria fazer essa incrível piada, né, cara? Que música ruim não tem disco, cara? E ainda bem, você já imaginou, cara? O que teria na capa de um disco aqui de música ruim, velho? Eu acho que ia ser bem esquisito, cara. Bom, vou ficando por aí. Só para entreter o pessoal mais um pouquinho. Com esses tempos chatos e difíceis, com um monte de assunto chato. Eu acho que é bacana a gente conversar de algum assunto qualquer. Quem sabe numa hora melhor eu vou mostrar aqui meus toca-discos, minha coleção de rádios antigos. Enfim, mais coisas para a gente poder entreter. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo, hein? Não saia daí. Nossa, não vai sair? Acho que você nem amanhã assistiu esse vídeo. Valeu, rapaziada. Muito obrigado.